Eu converso agora na cidade de Abadia dos Dourados com a enfermeira do programa Saúde da Família, Lídia Ferreira, que dá mais informações para a gente sobre as barreiras sanitárias que estão sendo realizadas aí na cidade. Lídia, como é que está sendo feita essa barreira aí na cidade de Abadia? Está sendo realizada em dois locais, um ao lado do polo esportivo e outro na saída de Monte Carmen. Como é que vocês começaram esse processo de realização dessas barreiras? A gente aqui em Coromandel também já teve essa fase das barreiras e vocês em Abadia. Agora a gente está com um número mais ou menos de cinco casos confirmados, se não me engano, de coronavírus em Abadia. Esses casos confirmados foi o que incentivou o início dessas barreiras? Foi sim. O prefeito teve a iniciativa a partir desses cinco casos confirmados. E como é que funciona em relação à abordagem que vocês têm com os veículos e com as pessoas que estão no veículo? Como é que funciona essa abordagem de vocês, profissionais da saúde, para com essas pessoas que estão chegando ou saindo de Abadia? A abordagem é feita nos carros pequenos, menos caminhões, né? E a gente está orientando sobre o uso de máscara, o uso do álcool em gel, sobre as medidas de proteção, assim, quando for entrar nos mercados. Onde a pessoa for estar entrando, né? A gente pergunta quanto tempo vai ficar na cidade, se teve algum contato com alguma pessoa doente. E a gente fiscaliza se tem a máscara mesmo dentro do carro, né? Em relação a essas pessoas, vocês entregam algum termo para caso a pessoa tenha algum sintoma gripal, para que ela fique em casa? Como é que funciona em relação ao termo de responsabilidade aí na cidade de Abadia? É apenas orientação mesmo, né? A conscientização da população. Então não tem a necessidade. Não tem a necessidade de termo nesse momento aí em Abadia? Não. Em relação a essas barreiras, quanto tempo que vocês ficaram realizando esse trabalho com os motoristas? São duas semanas. Iniciaram no dia 25 de maio e vai até na sexta, no dia 5 de junho. Tá bom, muito obrigada por essas informações. A gente volta a falar com vocês, se der tudo certinho no final. E a gente espera que seja um resultado bastante positivo, principalmente em relação ao coronavírus em Abadia. Mais uma vez, muito obrigada. E aí E aí E aí